Eu sou o Mário André, José Luís, a Paulo e a Lídia, vamos acabar com o nosso bailinho aqui, da Banda da Aleia. Muito obrigado por nos terem vindo ouvir. Uma boa tarde e não esqueçam que a seguir têm aqui o grupo da Camacha a bailar, o melhor da nossa tradição. Florencio Gonçalves vai estar lá com nós. Vamos lá. Mário André 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 Mário André